Olá, boa noite. Hoje, Nelson Barbosa tomou posse do Ministério da Fazenda. Ele substitui Joaquim Levy, que não ficou nem um ano no cargo. O motivo da substituição não foi um só, foram vários, mas a gota d'água da mudança dá a tônica do contexto. Levy não aceitava a redução da meta fiscal. Na prática, ele queria que o governo economizasse mais dinheiro para pagar juros da dívida. A orientação para reduzir esse valor foi da presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional. O novo ministro, Nelson Barbosa, aceita, mesmo dizendo que o maior desafio do ano que vem é justamente na área fiscal. E hoje você também vai ver. Supremo Tribunal Federal julgou o rito do impeachment. Participação das capitais na geração de riquezas do Brasil diminuiu em 2013. Seguro popular pode baratear valor de apólices e 2016 pode ter mais adeptos ao seguro de veículos. Pesquisadores do interior de São Paulo querem testar um novo procedimento para acabar com o mosquito Aedes aegypti. E hoje o JNT vai mostrar também como foi o dia de eleições legislativas na Espanha, que aconteceu no domingo. E aqui no estúdio, hoje temos a presença do economista Edson Trajano e eu conto também com a sua participação pelas redes sociais. Nós temos o WhatsApp, que é o 12981352908, facebook.com.br.ntjornalismo. E temos também perfil no Twitter e no Instagram com o arroba NT Jornalismo. E hoje nós queremos saber qual produto pesou mais no seu orçamento pessoal neste ano de 2015. Foi a energia, o combustível, algum alimento? Participe com a gente pelas redes sociais. Nelson Barbosa, antigo ministro do Planejamento, tomou posse hoje do Ministério da Fazenda. A pasta de planejamento ficou com o Valdir Simão. A cerimônia de posse de dois novos ministros foi realizada no fim da tarde desta segunda-feira. Nelson Barbosa, que ocupava o Ministério do Planejamento, agora ocupa a pasta da Fazenda. Ele possui grande confiança da presidência.